Montar um dia inteiro de discussão para quem constrói narrativa nesse Brasil, para profissionais de imprensa, não é tarefa fácil. A imprensa vive hoje grandes desafios no seu modelo de negócio. E, obviamente, num mercado de economia muito difícil que a gente está vivendo, não é fácil. Só que a gente tem o apoio de marcas valorosas que acreditam no jornalismo e no jornalista, sabem que um país democrático precisa de um jornalismo de qualidade, jornalismo sério, ético. E essa pesquisa, que termina numa premiação, o Fórum de Jornalismo Especializado e o Fórum de Branded Content Brasil 2018, eles, na verdade, se comunicam. Então, você discute conteúdo, você discute Branded Content, que é uma estratégia comercial para marcas que os veículos estão utilizando, que tem dado bons resultados para a marca e tem contribuído com a questão financeira dos veículos de comunicação. E você, quando junta todas essas feras, grandes jornalistas, setoriais, para, enfim, reconhecer o trabalho deles, eu fico muito feliz. Então, eu posso dizer, sim, que eu termino o dia hoje muito satisfeito. Obrigado.